Então, parece que a Isa tá com um afer novo, um jogador de futebol. Vamos saber essa história? O pessoal especulou bastante a respeito, né, desse novo afer da Isa. Especulou, especulou, foi na internet inteira pra ver. E, finalmente, na segunda-feira, dia 16 de janeiro, saiu uma foto do casal, né? Então, a gente já sabe que agora a Isa está com afer. O novo afer da Isa é o jogador de futebol Yuri Lima. Na foto, os dois estão juntos, num momento bem íntimo. Ela reflete a imagem de um casal no espelho, que aparenta ser um banheiro, né, tirado pela cantora. Mas foi o Yuri que publicou nas redes sociais dele. O Yuri tem 28 anos e teve passagem pelo Santos Fluminense. Bom, agora ele é o mais novo reforço do Mirassol. É, só pra relembrar, o afer dos dois começou a ficar público, na verdade, nesse Réveillon, né? Porque ele foi flagrado junto com a Isa, num show dela, no Réveillon. E ele também publicou alguns stories, né, assim, filmando da Isa e tal. E parece que eles estavam juntos na festa de Réveillon particular, onde a Isa estava. Aí que o pessoal começou, né, a investigar e se talquear. E aí, com certeza, eles revelaram que estão juntos. Desde outubro de 2022, a Isa anunciou o divórcio do casamento com o produtor musical Sérgio Santos. E teve a participação em alguns dos principais hits da cantora carioca. Os dois estavam casados desde 2018. Pois é, né, a Isa realmente está como todo mundo deveria estar, né? Ano novo, afer novo, produtor musical novo, né, gente? Enfim, a gente vai ficar aqui acompanhando a Isa, porque eu, sinceramente, acho a Isa um talento como cantora, como artista. Ela é incrível e merece tudo que ela tem mesmo. Isa, sucesso aí, que esse ano seja só de novidades boas, né? E que o ano de todos nós seja assim também. E você, o que você acha disso? Você concorda, não concorda? Você acha bom, acha ruim? Mas tu não acha bom, né, um novo aferro. Tu não merece um novo aferro maravilhoso. Deixa o seu comentário aqui, tá legal? Lembrando que esse ano de 2023, o Pop Zone completa 10 aninhos. Passou tão rápido, né? Por isso que a gente colocou um presentinho pra você. Um túnel do tempo. Lá no rodapé do site, você pode ver, assim, um espacinho que tem Pop Zone 10 anos. Lá sempre tem alguma matéria diferente desses 10 anos em que a gente está, né, transmitindo entretenimento e cultura pop aqui no Brasil. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê sempre por aqui no Pop Zone TV. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!